Bom dia galera do canal, o serviço de hoje é aqui galera, o barco de exposições E hoje eu estou nesse broto aí, 26280 Vamos lá né galera Ele está nesse portão aí O trecho concluído galera, esse aqui Ele está nesse portão Agora vamos pegar a terra Ali onde está o 1418 engostado ali E vamos trazer aquela parte que está fazendo uma rampa ali Fazendo uma rampa ali A gente vai acompanhando conosco aí galera Assim o d'água não pode faltar né Carregar a dedo daqui a pouco está chegando aqui Carregar os caminhão aqui Vamos iniciar os trabalhos galera Carregar a dedo daqui a pouco 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 Ele vai fazer uma espécie de rampa galera Vou explicar para vocês o braquiquinha não É uma rampa de descarga Está devagar o terreno aqui bem regular E o meu está pesado Carregar a dedo daqui a pouco 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.